Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu acho que o eco tá muito grande aqui. Tá com eco? É! Gente, eu sei que normalmente tá eco realmente aqui, mas eu vou orar pra que eu consiga arrumar um pouquinho na edição. A gente vai falar sobre Monster Highs que nunca foram lançadas. Eu acho que essa é a parte 4 desse vídeo. E quem foi que fez essa seleção dessas bonecas e trouxe pra mim? Foi o Matheus Moskalilk. Então, muito obrigado, Matheus, por ter me feito essa seleção dessas bonecas e mandado pra mim. Algumas eu peguei pra complementar as que ele me mandou e outras foi ele que me mandou. Então, vamos falar de alguns protótipos de bonecas que foram abandonadas pela Matel por algum motivo desconhecido. Porque a gente não sabe porque que eles desistiram de lançar essas bonecas. Tem muitas bonecas que começam de uma forma e terminam de outras, ou então são totalmente abandonadas no caminho. Vamos começar, né? Começando por uma cabeça de uma possível Kala Maddy, de como ela seria uma das versões. Em um dos vídeos que eu trouxe pra vocês aqui, eu trouxe que a Kala, o Garrett Sander, que é a escritora de Monster High, mostrou no Instagram dele que em alguns momentos eles começaram em fazer a Kala com um caranguejo. Só que aí eles mudaram pra ela ser um craque, né? Pra ela ser um povo. Que eu acho bem legal, mas eu também gostaria de ter tido o caranguejo, eu gostaria de ter tido duas. Duas bonecas que eu acho duas muito legais. Mas tem outro protótipo que também apareceu aí, porque esses protótipos geralmente são vendidos no Taobao ou em algum site de venda, né? Apareceu outra versão da Kala que seria uma totalmente diferente, ela teria o cabelo crespo, né? E ela teria um raspado aqui do lado, que aqui pelo protótipo tem tipo umas flores pintadas. E a pintura do rosto dela também seria um pouco diferente, ela teria um batom mais nude. Eu confesso que eu acho esse protótipo muito estranho, porque mesmo sendo um protótipo, a pintura tá muito grosseira. Eu não sei se isso realmente é oficial da Matheus, se eles realmente quitaram ela dessa forma, porque pode ter sido só um pequeno rascunho que fizeram. Só que ao mesmo tempo já tá muito evoluído o processo de produção da boneca, né? Porque eles já tinham até o molde da boneca, eles já tinham ela com essa orelhinha redonda que ela acaba ouvindo. Então eles já sabiam como ia ser o face molde da boneca, né? Eles só não sabiam direito como ia ser o rosto do cabelo. O que é muito estranho é que eles não fazem o face molde já pensando em como vai ser o rosto. Mistérios, mas de toda forma tá aqui, né? A Carla mais uma vez aparecendo nesse vídeo, ela já apareceu uma vez, tá aparecendo de novo. Pra vocês verem como o processo de produção de uma boneca é demorado, né? Até ela sair do jeito que a gente vê, pode ser que tenha mudado muito. E outro boneca que o Garrett Sander também falou no Instagram dele, que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui no canal. Foi as bonecas da coleção Soulbyshake, que é uma coleção muito legal de um Gerai. E eu já vi ele comentando em algum lugar que essas bonecas, elas iriam ter arranhões no rosto, né? Tipo arranhões realistas, vermelhos e tal. Só que a Matra acabou barrando por achar muito assustador. E a gente nunca tinha visto nessas bonecas com esses arranhões de fato, como eles seriam. Mas também apareceu o protótipo de uma das irmãs gatinhas, né? Da Porcéfone. Com um arranhão no rosto, então ela ia ter realmente um arranhão enorme assim na bochecha, né? E rasgava a bochecha dela toda, só que foi cortada o protótipo de sinal. Eu acho uma pena, porque eu acho que é uma característica muito legal pra mim como colecionador adulto. E eu também não sei se uma criança ia achar isso muito assustador ou não, sinceramente. Eu acho que ela ia ficar tipo, ah, dá pra dar uma bochecha rasgada. Tipo, ai, boneca vai me assustar, gente, corre, pô, mas não deu. E eles acham que eles achavam que ia chegar na loja. É só uma manhãozinha, sabe? Sei lá, não sei se eu tô pensando que minha cabeça é adulto. Mas eu acho que nenhum criança ia achar isso tão estranho assim, não. Outro protótipo que também apareceu foi uma espectra com o estilo da pintura do rosto da geração 2. Talvez eles tenham sim cogitado trazer a espectra na geração 2. Só que eles, tipo, né, tiraram ela e adicionaram a Ari Houghton, que é uma pena. Pra mim, não foi uma perda. Que a Ari Houghton não adiciona nada na franquia, sinceramente. Eu tenho a manecadela só pra completar a coleção. Porque, além de uma amorosa, tudo é feio, sabe? Tudo poderia ter sido da espectra. Eles ainda pensaram em trazer ela. Então, tem aquele cembro autótipo dela pintado à mão. Com o olhinho do estilo da geração 2. E aí ela tem a parte branca do olho, que na espectra é roxa. Ela tá um pouco mais leve, um pouco mais puxada pro branco. Mas a maquiagem é bem parecida com a da espectra. Tipo, a sombra roxa, aí o batom roxo. Não veio aí, né? A gente não teve a espectra nessa geração. Mas a gente vai ter sim a espectra na geração 3. Então, estão voltando todos os personagens da geração 3. Ainda bem, esperando ainda eles tracerem a Robeca de volta. Quero muito ver como ela vai ficar nessa geração. Outra coleção que encontraram no protótipo pra vender foi a Ghostly Tea Party. Que encontraram pra vender no Daobao. A Ari Hamilton, né? Dessa coleção. E eu lembro que na época já, na época da geração 2, já tinha saído imagem do protótipo dessa coleção. Só que eu não comentei aqui, então vou comentar aqui com vocês agora. Saiu duas versões. Primeiro saiu uma versão com umas cores pouco mais saturadas. Depois saiu a versão com as cores um pouco mais lavadas. A coleção tinha contato com a Claudine, a Ari Hamilton e a Laguna. Em roupinhas pra ir pra uma festa de chá, né? Ghostly Tea Party, a festa de chão fantasmagórica. E eu acho que essa coleção, comparando com os horrores que ele recebeu na época, é até bonitinha. Eu gosto muito da Ari Hamilton com cabelo crespo, assim. Os vestidos têm as silhuetas específicas. O da Claudine e o da Ari tem uma silhueta bem parecida, mas o da Laguna é um pouco diferente. Ele tem uma blusa de babados, assim, e uma saia lápis. Eu acho essa coleção uma gracinha. E os sapatos iam ser exclusivos, né? Nessa coleção não ia ser repetido mal, ia ser mal de dor. Tanto é que o sapato da Ari tem a partezinha de xícara aqui das dentes, né? Ia ser um sapato mais bonitinho. O vestido era aquela coisa vagabunda da geração 2, mas fazer o quê? O legal mesmo seria porque ela ia ter textura de cabelo diferente, que é uma coisa que a gente quase não tem. Mostra a Ari que é textura de cabelo diferente. Inclusive, vamos trazendo mais, né, galera? Vamos trazendo mais. Infelizmente, a coleção não sairia, ia ter muitos acessórios, né? A Ari ia vir com o leque, ia vir com a bolsinha, que é a bolsinha da Spectra, só eu dar a cor. A Laguna ia vir, acho que com a Chica, né? Com uma torrezinha de doces. E a Claudine ia vir com óculos, ia vir com um gole. E outra coisa também, que eu acho que é uma espécie de cúpula pra colocar doce. Então, essa é uma coisa que eu acho bem fofinha, infelizmente não foi lançada. Podem comentar aí se vocês olham pra esses moleques, vocês veem assim, Nossa, que falta que faz da minha prateleira. Eu acho que ninguém sente muita falta, não. Eu só sinto falta de mostrar isso com o cabelo texturizado, né? Que é uma coisa muito rara. Outra boneca que vale a pena comentar uma pequena mudança que ela teve no design. A Stranova, né, que teve na época fotos de protótipo dela, utilizando cores diferentes das que ela saiu. No caso, ela ia ter o acessório do corpo, né, azul, juntamente com o sapat dela, que também ia ser azul. E ia combinar bem mais com o capacete dela, que no produto final veio azul. Eu não sei se eles mudaram de última hora, mas de toda forma ela mudou não só de cor de acessório, como mudou o tom de pele dela, né? Que eles fizeram a produção de umas astro-novas com um tom de pele escuro. E depois eles tiveram que mudar a produção pra um tom de pele clara, porque a Matel disse que a boneca de pele escura não vendeia tão bem. A culpa da Matel é os consumidores, né? Fica no ar o questionamento. Outra boneca que não foi lançada, na verdade, foi o Play 7, né? Que ia ser da agulha. Que ia ser uma espécie de porta-treco e, ao mesmo tempo, como se chama isso? Essa coisa que segura livro. Tem um tipo de objeto que é utilizado pra segurar livro na estante, né? Você coloca os livros em pézinho, assim, e aí você coloca um objeto pra o livro não cair. Eu não lembro o nome desse objeto no momento. Eu acho que não é porta-livro, porque o que importa é o livro é a estante, né? Não, esse negócio. Mas ia ter isso pra agulha, né? Ia ser tipo um corredor da escola, que de um lado ia ter os armáriozinhos pra guardar coisinhas e acessórios. Do outro lado ia ter um vãozinho pra guardar trequinhos, né? Das bonecas ou seus mesmo. E esse negócio também ia servir pra segurar livro, só que, infelizmente, não foi lançado, né? Eu acho um certo desperdício, porque é um acessório bem bonitinho, mas não quiseram lançar, não sei bem porquê. Talvez porque a Mattel odeia agulha, porque eles podiam cancelar, na primeira vez eles cancelavam. Mas, de todas formas, né? Temos aqui comentando que não foi lançado também, então talvez se a Mattel quiser lançar nessa geração, fique à vontade, né? Talvez dê certo. Outra coleção que a Mattel nunca lançou foi as Rainy Day Goals. Que eram bonecas... Eu já falei dessa coleção, mas vou fingir que não e vou falar de novo, né? Vai que eu não tenha falado. São as Rainy Day Goals. Essa coleção também era da geração 2 e virou uma lenda nunca foi lançada pelo Paul. Que era uma coleção que as bonecas iam vir com uma copinha e por cima iam vir com uma capinha de chuva, né? Pra elas brincarem na chuva. Ia ser bem fofa, elas iam ter uma bolsa e um guarda-chuva, que não ia abrir. Que é um Ray Paul, um guarda-chuva da Draculaura, mas de toda forma, ia abrir um acessório. Ia ter a Lagunda, a Ari Harkenton e a Vênus, mas infelizmente essa coleção também foi de a racha pra baixo. E nunca aconteceu eu à luz do dia. E as fotos que a gente tem delas são horrorosas, mas tá aqui, né? Deram ser o pior e não foram lançadas. Se vocês tiverem achando nenhuma coisa estranha, porque eu tô meio doente, tá, gente? Então eu tô com a voz meio rouca. E tô melhorando agora, então eu vim gravar agora, depois que eu melhorei um pouco. Outra coleção também da geração 2 que não foi lançada. Mais uma. E esse se chama Howling Hoodies. E as bonecas iam vim com roupinhas inspiradas nos pets delas, né? Ia ser um... Sabe aquela época que teve aqueles ones que eram de unicórnio ou de... Aquelas coisas bem cafona que os youtubers usavam na época? Essa coleção ia ser essa parede. Então ia ter a Draculaura vestiu The Count Fabulous, a Vênus vestida ali. E como é o nome do pet da venda, gente? É... Tonhãozinho Autopeça, já não lembro o nome. E a Twilight é a vim vestida de Dust, né? Que é o coelhinho dela. Essa também é uma coleção muito fofostinha, muito legal da geração 2 que não foi lançada. É uma pena também, elas iam ter dois looks, um vestidinho e a roupinha do bichinho. Mas também não viva a luz do dia. Uma pena. Um beijo pra elas, se você quer que estejam. E aí aqui tem uma ilustração que o Matheus só me mandou pra mim que... Não sei que coleção seria essa da Eben. Eu acho que possivelmente possa ser uma versão da Eben 30 Wishes. Eu nem lembro como é a versão 30 Wishes é, deixa eu ver. Pra mim essa mudou muito. Nossa, mudou muito, mas eu acho que mudou pra melhor. Deixa eu abrir aqui essa foto. Nossa, mudou bem pra melhor, gente. Essa aqui realmente é bem que não foi lançada. O sapato é o mesmo, né? Só que tá bem mais legal aqui, por causa que a alça dele tem uma transparência. Então tem uma demissão maior do sapato. O vestido eu prefiro como saiu também, porque tem esses tules diferentes e tal. E essas aplicações em dourado. E ele é mais escuro do que essa primeira versão. A região eu acho que são as mesmas. Mas aí eu acho que essa boneca é muito linda. Se ela tivesse sido desse jeito aqui, ela é de ser alvorosa. Aí já bem que eles maturaram a melhor ideia. Também é por esses diversos motivos que as bonecas não saem, como eles plantejam no início. Por exemplo, se eles tivessem, tipo, assim que desenhou essa boneca, que tivesse lançado ela dessa forma, acho que a gente teria perdido. Foi melhor ter pensado um pouco melhor nela e ter lançado da forma que foi, porque ficou aí é melhor. E aí agora a gente vai pra umas cabeças, né? Que saíram também, porque ninguém sabe exatamente quem são. A primeira é essa sereia aqui, que seria a belíssima. Que eu vi algumas pessoas teorizando que podia ser uma primeira versão da sirena, como um pouco. Eu acho que eu prefiro bem mais essa do que a que saiu. Só que eu gosto muito da que saiu também. Então eu fico naquelas. Se ela fosse assim, a gente teria perdido ou ganhado? Porque é muito mais bonita, tipo, o rosto eu acho mais bonito e tal. Só que eu também gosto muito da sirena. Então eu acho que eu poderia ter feito, tipo, essa como a irmã dela. Ou algum outro personagem de fantasma, de... Não sei, porque ela realmente é um bicho de mar. Então, tipo, podia ser outro bicho de mar e tal. Mas ela poderia ter sido, nem exatamente a sirena, né? Ela poderia ter sido até... Uma primeira versão daquelas bonecas do Great Scarrier Reef. Pode muito bem ter sido, de jeito que a gente não sabe. Não tem como saber. Por causa que só sai, só foi achar na cabeça pra vender. Então, não vem aqui com a ficha. Ah, essa boneca seria assim, assim, assim. Então fica só o questionamento. Tipo, dá pra saber qual é a Monster High e tal. Mas não dá pra saber o contexto dessa boneca. Porque ela seria pra uma galeria, né? Ai, nossa. Uma que a gente perdeu demais. Que foi a Cupido. Saindo também imagens de um protótipo da Cupido, né? Numa primeira versão que eles fizeram ela olhando pro lado. E ela seria esse anos luz mais bonita, né? A gente perdeu. Perdeu. Só perdeu aqui. Eu acho que a gente ganhou o desenho da roupa. Porque essa roupa aqui, que ela tá... É bem vagabunda. Quer dizer, não é vagabunda porque é um tecido bom. Mas é vagabunda de design, sabe? Pobre de design. É a que eu prefiro muito mais. A roupa que saiu, acho que tem mais informação interessante, assim. Não sei se a roupa seria essa. Ou se essa roupa aqui, que eles colocaram. Foi a pessoa que comprou, que colocou. Mas de toda forma, o rostinho ia ser ele. Então ela ia de lado, infelizmente. A gente perdeu. A primeira geração, acho que nunca teve que poner a guarda pro lado. Só na geração 2 que começou a ter... Teria de ter tido, né, gente? Porque coisa linda que ela ia ser olhando pro ladinho. Ia combinar super com ela. Infelizmente não tivemos, né? Perdendo. Outra coisa interessante também dessa roupa é que a pintura da renda da perna dela é bem diferente. São umas florzinhas, né? Assim, bem mais... Parece um papel higiênico. Eu prefiro bem mais com saída. E aí a gente também tem imagem de algumas cabeças de personagens principais. Bem com a pintura, bem diferente. Pode ser que seriam as Tempting Wishes. E aí a gente fica sabendo que existiria uma laguna na versão Tempting Wishes da lâmpada, né? Aquelas que das principais foram lançadas. Ou então seria outra coleção. Uma coleção do inferno, alguma coisa assim. Seria a laguna que a ajuda acabou não tendo. A laguna teria uma maquiagem... A laguna teria uma maquiagem bem levinha, né? Uma rostinha bem levinha. E um cabelo lotado de tíncil. Então eu acho que não faz tanta falta essa inscrição entre a mim. Porque eu detesto tíncil. Nessa coleção também teria uma Abby Bellevice. Essa Abby é a Abby, que seria a Bellevice. Mas a gente roubei essa maquiagem nela. O cabelo dela é lindo como sempre, né? E o tecido da Abby eu acho bem bom. Então não me incomoda ela ter. Teria uma Claudine meio... Meio dragona. Com aquela sobrancelha que ela tem na Goose Roll. Só que com um flop de neve embaixo do olho, né? Também. Queria muito ver o resto do design, né? Como a sobrancelha seria pra ter essa maquiagem. Com certeza pelo estilo da pintura. Esse é bem no começo do design. Então com certeza ela tirou uma roupa super detalhada. E é sempre triste perder uma coleção. Porque essa poderia ser muito bela. E a gente perdeu essa, né? Nunca saberemos. Inclusive nunca saberemos quantas coleções a gente acabou perdendo. E ia ter também uma Draculaura muito fofinha. Essa Draculaura eu também acho que é a coisa mais graciosa. A Draculaura não tem tíncil, né? Não sei se ainda iriam colocar e tal. Pode ser isso. Mas essa Draculaura ia ser muito linda, né? A gente também não teve mais. E foi isso, gente. Essa foi mais uma parte do nosso vídeo, né? Analisando bonecas que nunca foram lançadas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!